Eu quero um lugar mais lindo Que a gente possa admirar sorrindo Versalhes és desejo meu Obrigado, meu Deus! Minha escola é a sua felicidade! Vem comigo! Vem comigo, São Clemente! Chama o rei pra sambar, pra sambar Vem festa na corte, vem ver O namor é São Clemente O reino feito pra você Chama o rei pra sambar, pra sambar Vem festa na corte, vem ver O namor é São Clemente O reino feito pra você Era Era Uma terra tão distante Era O facílio da pobreza Do reino com o brilho do sol A cantar e dançar espalhando alegria No baile! No baile! No baile som de lindas melodias O sonho reluzia no valer No valer Tem porque, em nobre missão Comanda o tesouro da nossa nação Eu sei que riqueza não há de faltar Para os artistas Para os artistas inspirar Em uma recepção Em uma recepção A perfeição Se fez presente Se fez presente O meu Desejo Meu Desejo Meu Eu quero um lugar mais lindo Que a gente possa admirar sorrindo E agora, essa aliceia é descer Chama alguém pra sambar, pra sambar Tem festa na corte, tem ver Monaco é São Clemente O reino feito pra você Chama alguém pra sambar, pra sambar Tem festa na corte, tem ver Monaco é São Clemente O reino feito pra você Mas era Era Uma terra tão distante Era O Brasil da pobreza O reino com o brilho do sol A cantar e dançar, espalhando alegria No bairro, som de lindas melodias O sonho que aluncia no palé Pois é, pois é Tem porque, em nobre missão Comanda o tesouro da nossa nação Eu sei que riqueza não há de faltar Para os artistas inspirar E foi então Entra o assombro que o palácio deslumbrante se ergueu E tem muitos jardins Eu fui o jardim por toda parte O luxo e arte resplandeceu E foi então Entra o assombro que o palácio deslumbrante se ergueu E tem muitos jardins por toda parte O luxo e arte resplandeceu Em uma recepção A perfeição Se despaça a cada vez O vanete que encanta o olhar No ar e no ar No ar uma magia diferente Vai dar tanhã Roda o ministério abaixo A riqueza é do povo Olha o que aconteceu Eu quero um lugar Mais lindo Que a gente possa admirar Sorrindo Desejo meu Desejo meu Eu quero um lugar mais lindo Que a gente possa Admirar sorrindo Desejo meu Chama alguém pra zambar Pra zambar Tem festa na corte Vem ver Monapur É São Clemente Um reino feito pra você Chama alguém pra zambar Pra zambar Tem festa na corte Vem ver Monapur É São Clemente Um reino feito pra você Chama alguém pra zambar Pra zambar Tem festa na corte Vem ver Monapur É São Clemente Um reino feito pra você Aí sim Aí sim, meus pretinhos Tchau 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 Tchau